Oi tridiversários, tudo bem com vocês? Eu sou a... Nós somos o Tio Diversão e eu sou a Amandinha E eu sou a Lua Eu sou a Lua Não é Eu sou a Lua E eu sou a Gabi E hoje nós estamos aqui pra testar os efeitos do Snow Então vamos lá Gente, a produção que escolheu os efeitos A gente não sabe quais são A gente só vai poder ver quando o vídeo for postado Eu digo vocês Espero que vocês estejam se divertindo Porque a gente não sabe de nada Gente, agora a gente vai fazer um desafio Falar 10 palavras em 5 segundos Eu também Então gente, eu vou começar Norte, sul, leste, oeste, cabelo Roupa, show Gente, eu consegui passar 8 horas Eu quero ver alguém passar esse vídeo Agora é minha vez Aranha, 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 aranha Gato, 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 gato Gente, isso não vale Fala do vídeo rapidinho disso aqui embaixo Fala em 9, fala em 9 Não, mas não vai Ela falou o mesmo logo Fala do vídeo e põe aqui embaixo Agora é minha vez Meu pai não quer que eu me casse com o Zezé Ninguém conseguiu Mas eu ainda vi Porque o delas não vale Mentira, é 29 Não, mas você falou Quem fala logo Então não vale Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei E entrem no meu barco E se inscrevam no canal Então, beijinho pra vocês E se vocês quiserem um beijinho especial Deixem nos comentários Hashtag Tris Diversão Manda beijinho pra mim Beijinho pra vocês